E os bastidores desse Santos, desse Pelé e dessa época, e você como um dos melhores amigos do rei ali, e tudo que vocês passaram por fora, fora dessas quatro linhas, ele era um cara comum, era um cara normal, gostava de coisas rotineiras ou era um cara meio espetaculoso também fora das quatro linhas e de tudo que a gente conhece ele? Não, ele sempre procurou ser normal, sempre procurou ser, nós sabemos que ele era diferente, que ele estava num patamar assim, mas ele queria ser igual a nós, o Revenino falou outro dia que se o bico estivesse duro, ele não reclamava, ele nunca reclamou de nada, e eu costumo falar que jogar no Santos naquela época era uma coisa maravilhosa, eu vivi um sonho jogando futebol no Santos Futebol Público. Muitos dizem que se ele jogasse hoje em dia ele não teria mil gols, alguns dizem que eles teriam uns quatro mil, e outros que ele teria menos, mas realmente a gente vê que ele foi muito fora da curva, em todos os aspectos daqueles que viram ou jogaram com ele. Com certeza, o material é diferente, a bola é diferente, a camisa de jogo é diferente, tudo, os gramados são maravilhosos, naquela época era cheio de buraco, você tinha que tentar primeiro dominar a bola, para depois tentar um drible, alguma jogada de efeito, e para você ver como era difícil. Hoje é tudo bonito, os campos são maravilhosos. Obrigado Manoel Maria, um abraço. E qual recordação o cidadão Manoel Maria tem com carinho ao cidadão Edson Arantes do Nascimento? Gratidão, gratidão, sou grato a ele por tudo que ele fez para mim e para minha família. Não de dar dinheiro, nada, mas apoio, apoio moral, solidariedade, companheirismo, coisas boas que ele me transmitiu e que eu vou levar para o resto da minha vida e nunca vou poder pagar. Só Deus que vai recebê-lo de braços abertos, eu tenho certeza que ele vai ser uma luz para todos nós aqui. É o maior símbolo brasileiro? Para mim, acho, para mim é, para mim é, eu diria do mundo. Obrigado. Obrigado.